Olha, meu filho, só tem isso aqui, olha. Oxe, mãe, mortadela de novo? É, só tem isso. Tô enjoada de mortadela. Eu não quero comer mortadela. Mas, Aninha, não tem opção. Ou isso, ou dormir com fome. Ô, mãe, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela mortadela. Ai, Aninha, como eu queria melhorar de vida. Eu queria comer tanto, uma carnezinha assada, uma calabresa. Ai, como eu queria. O meu sonho é comer essas coisas, mãe. Desde que nosso pai faleceu, a nossa mãe tá lutando tanto. Tadinha dela. Verdade. Tô sofrendo tanto. Mas eu queria tanto comer outras coisas. Também, né? Comer mortadela todos os dias. Ô, Aninha, vamos fazer o seguinte. Vamos se esforçar bem muito, trabalhar bem muito, pra dar um futuro melhor à nossa mãe, né? Verdade. E nós também, nós merecemos uma vida melhor. É verdade. Não é porque a gente mora aqui na zona rural, que não tem emprego, que vamos ver o resto da vida assim, não. Mas tem que ajudar a nossa mãe, né? É. Olha, eu vou fazer o seguinte. Amanhã de manhã não tem nada pra nós comer, certeza. Então a gente divide uma mortadeira dessa, né? Com essa daqui. Comemos agora e deixamos duas pra amanhã. Tá certo. Né? É. Vamos dividir aí, que eu vou botar água pra nós. É só fingir que você tá comendo carne de boi, né? Não fingir que vai dar certo. É verdade. Olha, já não desce tanto a mortadela, tu acredita? Olha, afinal, tá bonzinho. Não tá? Tá. Hum. Olha a farinha. Hum. Será que essa casa é aqui, querida? É, com certeza. É aqui. Pelo fim de caro, a gente é aqui sim. Será que tem gente? Acho que sim. Baixa aí pra ver. Vamos ver, né? Uhum. Caso eu mule. Ah, tem sim. Opa, dona. Opa. Boa noite. Boa noite. Será que podemos conversar? Pode, gente. Que nosso carro quebrou e... Enfim. Licença, tá? Tá. Licença, moça. Aham, pode entrar. Nós vim de longe. Aí, nossa carro quebrou e... Olha, na verdade é que a gente queria saber se a gente pode passar essa noite aqui. Olha, não tem nada. Aí, o que tem ali é salame. Com meus filhos. Não, não importa não. Mas a senhora deixa a gente passar a noite aqui? Pode. Vamos. Vamos com esse seu filho dela? Vamos. Opa. Boa noite, gente. Quem são esses, mãe? Olha aí. O carro dele quebrou. E ele pediu pra passar a noite aqui. Aí eu disse pra ele que não tem nada. Tem uma salaminha pra você comer. Mas ele... Ô, mãe. Mas... Oxi. O maior o jeito dele, mãe. São pessoas ricas. Ele aqui. Que isso, cara? Que isso, oxi? Pois é. É pelo jeito dele são ricos. Não, gente. A gente tem humildade. A gente não liga. Tudo bem? Não, rapaz. Eu tô todo sujo. Ainda vou tomar banho. Que isso, cara? Marcos, viu? Não é? Eu tô me tremendo. Prazer, viu, Andressa? Prazer. Seu? Eu sou o Eric. Eric? É. Tudo bem com você, Eric? Bom, amanhã. Oxi. Opa, seu? Ah, não é? Mas família linda vocês. Eu fico sem jeito. Ah, não precisa não. Não, fica sem jeito. Nosso carro quebrou. E... Tamo de longe. Bastante longe de casa, né? Será que podemos ficar essa noite aqui? Pode, né? Amanhã. Pode. E tamo com bastante fome. Fome? Fome. Olha, só tem salome. E sede. Eita, que bom. Que bom. Que isso, cara. Olha, inclusive, a gente ia deixar pra amanhã. Mas... Pode comer. Ah, não. Já quer deixar pra amanhã. Então, deixa pra amanhã. Não, pode comer. Fica à vontade. Era o café de vocês? Na verdade, já comeu, né? Já comeu. Aí, essa aqui a gente ia deixar pra amanhã. De manhã. Pra amanhã? É. Obrigada. Mas pode comer. Não tem mortadela, mas pode comer. Pra amanhã. Muito gostoso, viu? Posso passar aqui na farinha? Pode. Pode. Deixa eu pegar aqui mais um copo aqui pra vocês, viu? Olha, tu acredita que a gente foi pro aniversário da filha do seu Gustavo. Aí sobrou esses copos, sabe? Aí nós trouxe, aproveitou isso? Porque nós não tem copo. É. Aqui, ó. Aí nós aproveitou isso. É. Você quer? Sim. Ué, a gente só tem sempre pra oferecer pra vocês mesmo, viu? É o nosso melhor, pode acreditar. Não se preocupe. A gente gosta de salame, né? É. Vamos fazer o seguinte, vocês dormem na nossa cama, né, maninha? O que é isso? E nós dormemos no canto ali. Não, cara. Não precisa, não. Arrume um colchãozinho, um lençolzinho, a gente forra no chão e a gente dorme. Não, vocês vão dormir na nossa cama. Não, é. Vem pra cá. Vem. Não, não, gente. Não precisa. Precisa sim. Não pode comer, viu? Vem pra cá, você aí. Amanhã. Vem cá amanhã. A gente também? É. É, vem conhecer a nossa casinha. Pode. Que sorrida. É, eu pensei que eles não eram humildes, mas receberam a gente muito bem aqui, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos sim. Pessoal, vem pra cá, viu? Licença. Tá bom. Olha. Licença, Eric. Aqui é onde nós dorme, viu? Sim. Olha. Você, como é grande, você dorme aqui, viu? Pode dormir aí. Posso. Você pode guardar o celular. Tá quente, viu? Aqui é a sécula, porque é a lona, né? Aí a lona esquenta muito. Pronto, deixa aí. Aqui mesmo? Isso. Aqui você, isso aqui faz travesseiro, isso aqui, ó. Tá vendo? É sua roupa? É, minha roupa. Claro, tá bom. Pronto, pode entrar. Moça, você dorme aqui, né? Ah, tá, obrigada. Eu vou deixar só ali, tá? Ah, tá bom. Pode deixar aí. Ah, muito obrigada. Pode deixar, viu, moça? Bastante confortável. É, na verdade, a Aninha dorme aí, eu durmo ali e minha mãe dorme aqui, sabe? Mas e vocês? Não, mas se preocupa não. Mãinha, a sala dorme aí. Né, Aninha? É. Gente, boa noite, tá? Eu? Estou bastante cansada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Vocês vão dormir aí? Não vai ter nada não. A gente tá acostumado mesmo. É. Viu? 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 Viu, viu, viu? Viu, 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 viu. Viu, 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 viu. Viu, 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 viu. Viu, 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 viu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá bom, tá bom. Bora. Agora vê que não demora, tá bom? Tá. Olha, agora vê que... O que? O que? O que é isso? Tanta comida. Macaxeiro. Cuscuz, irmão. Que tanto charque. Vai chamar a manhinha, vai, vai. Vai chamar a manhinha, vai. Eu não sei se eu fico só olhando. Se for um sono, eu não quero acordar de jeito nenhum. Mãinha, vem logo. Mãe, mãe, que tanta coisa. Olha. Eita, rapaz. Olha, mãe, a carne. Olha pra isso. Muita comida, rapaz. Nossa, os macaxeiro, mãe. Tão vendo o queijo. Olha pra isso. Eita, com dinheiro. Olha pra isso. Rapaz, olha. Olha. Menino, que mancha de dinheiro. Oxe. Olha. Rapaz, tem muito dinheiro. Eu tô triste, tô triste. Sabe por quê? Daqui a pouco eu vou acordar. Sei que isso aqui é um sonho. Não é verdade. Não tem como ser verdade. Eu não acredito que é isso aqui. Deixa eu ver. Carne. Charque de verdade. Isso é de verdade, mãe. Rapaz, você tá sonhando. É verdade. Manha, queijo, manhinha. Tô lembrando. Ai. Por quê? Isso é de verdade, irmã. É, deu pra sentir também aqui. Que? Não é bom. Com o seu tá coja. Olha. Tô feliz. Tô muito feliz. Lê, irmãezinha. Humidade. O quê? Humildade. Humildade. Meu Deus. O que que deixou isso? Rapaz, com tanta comida, né? Quanto dinheiro. Muito dinheiro. Queijo. 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 Isso foi um milagre de Deus, né? Foi um milagre mesmo que Deus preparou pra gente. Rapaz. Muita coisa boa. Em pintado. распicatou-re ignisco com a broilha. Legenda Adriana Zanotto